Oh, meu Deus! Ô, Mária, pega a pinça pra mim, por favor. Pega a caixinha que tá com pinça aí. Aquela caixinha branca. Ah, isso eu quero ver. Salve, rapaziada. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, Nortinha. Antes de mais nada, galera, tá aparecendo aí todas as nossas redes sociais. Sigam elas que a gente posta tudo lá da nossa vida e também dos próximos vídeos. Também não se esqueçam de deixar um grande like para fortalecer o canal. Vocês estão esquecendo de deixar like? Deixa like aí, meu. E também, se você chegou agora, se inscreva no canal, nesse botãozinho em vermelho embaixo e também, galera, ativem o sininho para que o YouTube possa estar entregando para vocês, seja no celular ou pelo computador. Bom, galera, já almocemos. Sim. Mas eu quero falar uma coisa rapidinho para vocês, é que, por favor, assistam os nossos vídeos do começo até o final. Não pulem. Porque, hoje em dia, galera, o YouTube funciona por retenção de público. E se você pular o vídeo, o YouTube não vai divulgar nosso canal para outras pessoas. Porque o YouTube acha que se o público não está assistindo o vídeo inteiro, o vídeo deve ser ruim e o conteúdo do canal deve ser ruim. Então, o YouTube acha que o canal não merece divulgação. Exatamente. E, pulando de assunto, eu vou cortar a juba hoje. É na hora. Olha isso. É. Olha isso. Olha, a gente chegamos. Olha a Lene aí. Pô, ela falou que ninguém veio aqui com a nossa divulgação. Fiquei triste. Acho que quase ninguém que assiste a gente mora aqui, né? É. Então, fica meio difícil. Mas, enfim, visitem a Lene. Ela é uma boa cabeleireira. Se você agora está assistindo a gente, mora em Nashville, ou próximo, vem até aqui. É só procurar também no Facebook. É o quê? Lene B. Salom. É isso aqui, ó. É só vocês procurarem, que vocês vão encontrar. E fala que veio do Casal América, pô, para fortalecer. E aí ela também dá um descontinho. É isso. E aí, ficou bom ou gordinha? Mais ou menos. Parece que eu fiquei mais magro. Tô zoando, ficou lindo. Ó, galera, provavelmente eu perdi uns 2kg, porque era muito cabelo. E eu vou fazer uma coisa que eu tenho trauma, gente. Vou fazer um pouco da minha sobrancelha, gente. Tá muito, muito grande. Ô, meu Deus. Ô, Mário, pega a pinça pra mim, por favor. Pega a caixinha que tá com pinça aí. Aquela caixinha branca. Ah, isso eu quero ver. Ó, tá bem. Tudo bem? Tô indo. Oi, pô, cacete. Meu senhor. Não mexe o rosto. Mulheres, vocês são guerreiras, velho. Oi, senhor. Mano. Não dá pra gravar, tô rindo. Oi. Nesse tá bom, você quer tirar mais. Nossa, tio. Ô, vocês são mulheres, ó, guerreironas. Tá bom. Eu acho que você vai querer... Mas, derrita aí, relaxa. Au. Agora doeu. Você quer deixar isso no vídeo mesmo? Não vai ficar no vídeo. Ô, meu olho, tá lá cremejando, velho. Deixa só ver as luzes agora. Olha o rosto dele, ele tá todo vermelho. É que não dói, não. Ó. Ai, meu Deus. Não, que vai doer, não. É um ou outro agora, só pra acertar. Só uma ou outra só. Seja forte. Ai, caraca, tio. Eu gosto da sensação, sabia? Eu acho relaxante. Eu acho muito relaxante puxar a espelha. É igualzinho comer chocolate, gente. Olha, tão gostoso. Saborioso. Isso, adoro também. Ui, também. Meus olhos estão macramejando, gente. Vocês não têm noção. Olha aqui. Que isso? Ai. Olha, olha bem. Ô. Caraca, mano. Guerreira, mulherada. Falou. Desliga isso aí. Chega, gente. E aí, Gordinha? Acabou, né? Olha isso. Olha a diferença. Gente, doeu pra caceta. Tá vermelho. Mas tá bonito. Olha isso. Uau. Que beleza. Meus olhos lacramejaram. Né, Lene? Foi difícil fazer minhas sobrancelhas? Chorou um pouquinho, né? Era difícil pra você, porque ele ficou pulando. Galera, uma vez, eu fui depilar essa parte aqui. E só tinha mulheres no salão. Eu tinha, o quê? Uns 18 a 20 anos. Eu não lembro a idade certa. Mas eu sei que na hora que foram depilar, eu... Na hora que eu saí, só vi as mulheres. Tudo tudo no riso, ela é minha cara. Bom, vamos pra casa. Lene, obrigado. Obrigada, hein? E, galera, se vocês quiserem vir... Se você vier em Nashville, morar aqui perto, vem aqui. Ela vai dar um descontinho pra vocês, tá bom? Isso aí. E é, de novo, de novo... Lene's Beauty Salon. E também tem página no Facebook, também tem Instagram. Segue lá pra dar uma força pra ela também, deborou? Vamos pra casa, né, gordinha, que você tá com fome. Eu tô. Novidade. E aí, gordinha? E aí, galera? Já é outro dia aqui. Primeiro de tudo, eu e a senhora Itaabe queremos agradecer ao meu irmãozão lá do Orravel, o Luiz. Muito obrigado, meu caro, por você ter divulgado o nosso canal. E parabéns por você ter chegado a 70 mil inscritos, cara. Sim. Muito obrigado. E a todos que vieram aí lá do Orravel que sejam bem-vindos, né? Sim. Eu também quero agradecer ao Luiz. Luiz, você é um grande amigo. E... muito obrigada. Parabéns pelas conquistas do seu canal. Seu gordinho sexy. Oh, meu Deus. Você tem uma barba saliente. Eu acho que eu tenho que ter ciúmes. É, eu acho que já deveria ter há muito tempo, porque a gente tem um caso e você não sabe. Enfim, galera, a gente tá indo na AT&T porque o celularzinho da gordinha... Morreu. E já é a terceira vez. Sim, a terceira vez que eu vou ter que trocar esse celular e... Dica, dica. Nunca comprem HTC. Isso. Eu vou falar pra eles que sendo que esse celular já veio, e nós somos clientes desde sempre, praticamente. E sendo que eu sofri tanto com esse celular... Por três vezes? Ela teve que pagar as três vezes pra trocar porque você tem que pagar uma taxa. Eu vou falar pra eles que eu gostaria de trocar esse celular com o iPhone 6. Ou o Samsung ou qualquer outro que funcione melhor. Porque na boa... Que funcione melhor, isso. Na boa. Já é o terceiro, mano. E é sacanagem, cara. Sacanagem. HTC é um lixo. E muitas amigas já falaram que tiveram problemas. Eu tenho amigos também que tiveram HTC. E é uma porcaria. É mesmo. Vamos lá, gordinho. Vamos ver o que vai se resolver e já já a gente volta com novidades. Se eu puder gravar lá dentro eu vou gravar também, né? Sim. Pois é. por cecinha. Então, tem umas boas notícias. Ela vai pegar um... iPhone 7. O pequeno, né? O normal. Porque o iPhone 7 Plus não está disponível eu teria que esperar uns meses para receber ele. E ela terá direito de ganhar o quê? Um iPad mini novo e de graça porque eu sou uma cliente fiel da iPad. Eu amo os produtos do sapo. Eu tenho um iPad. Eu mais ou menos. Eu tenho um iPad e eu sempre amei o sistema deles. Eu sempre amei os aplicativos, tudo. Então, para mim, comprar um iPhone é exatamente o que eu queria fazer. Então, galera, na hora que a gente sair aqui provavelmente ela já vai estar com o celular no Walmart, certo? E a gente vai mostrar para vocês quando chegarem em casa porque a gente ainda vai no Walmart. Qual um iPhone 7? Eu posso. Chegamos. Chegamos. Bom, galera, olha, aqui está o aparelhinho da senhorita Abby. Liga aí com a sua senha para as pessoas verem. E é interessante que ele tem um negocinho que só o dedo dela ali funciona, tá, gente? Se eu tentar ligar eu não consigo. Põe aí para eu tentar para eles verem. Olha só, gente. e ele fica tentando a não ser que eu saiba a senha e aí eu consigo, certo? Ele pode acessar somente a câmera a câmera e um negocinhozinho de notícias aqui do lado. E o iPadzinho pegue o iPad também que a gente ganha foi o mini é o novo, né? Uhum, mini 2. Isso. Ele é mais atual ele tem 4G. Liga aí para eles verem. Não está ainda não está configurado, tá? Eu vou fazer isso daqui a pouco. Vou pôr ela atrás para a gente ver. Ah, novinho. Que bonito, né? Isso ela ganhou por conta do iPhone que ela pegou. E quando a gente fala que eu ganhei eu ganhei de verdade de graça nós não pagamos nada para ter esse arcade. A única coisa que vai pagar para usar o 4G são 10 dólares por mês. Uhum. Certo? Sim. Isso você ganhou? De graça. Um cabinho para o iPad. A capinha você ganhou, ela comprou? Compramos 40 dólares. E ganhou isso aqui. E nós é interessante sendo que compramos esse protetor para a tela do meu celular era por causa disso e por causa do fato que eu estava comprando um celular novinho que eles me deram um iPad de graça. Eu tive que comprar essa proteção. Tá certo. E o total de entrada foi quanto? 120 dólares e alguns quebrados. E durante 30 meses você vai ter que pagar o iPhone 7, certo? Sim, 25 por mês. É, e alguns quebradinhos também. Mas, tem mais um detalhe. Se daqui 24 meses, ou seja, dois anos, meu celular ainda estiver em um estado bom, se não tiver uma tela quebrada ou arranhada e se ainda estiver funcionando, eu posso ir na loja e deixar de pagar os últimos seis meses e trocar esse celular por exemplo pelo oito se saiu no caso ou nove. Exatamente. Ok? Tá satisfeita? Super. Amei. Eu tava mexendo no meu cistern do lugar no carro e eu realmente me apaixonei. Normal, né? Depois de pegar um HTC e ir pra um iPhone, olha, também se você não tivesse satisfeita, minha querida, olha, não compra nenhum celular que era melhor. Eu, particularmente, não sou tão fã do iPhone, pode ser que um dia eu migue pro iPhone, mas eu gosto muito da Samsung, então não sei se um dia eu vou migrar por enquanto. É, eu gosto muito da Apple, sempre gostei. A câmera dele é excelente, talvez a gente comece a gravar os próximos vídeos com o iPhone, né? Sim. Vamos ver até que chega a câmera. É, não vai ter hashtag hoje não, gente. É. Tá falha na memória aqui e vamos ver, fazer um teste, se é bom sem hashtag ou com hashtag no final, vocês dizem pra nós. Até porque a gente tá com os projetinhos aí pro ano que vem e talvez não vá dar pra pôr tanta hashtag, né? A nossa ideia aí talvez o ano que vem vídeo todo dia. Pois é. Vamos ver. Mas por favor, comentem, compartilhem, tá bom? E não esquece daquele like, eu falei no começo do vídeo, mas tem que falar no final também, porque tem muita gente que pula feito coelho no vídeo, sabe? E aí não viu a gente pedindo o like. Então, deixa o like. Né? Até o próximo vídeo, tamo junto, misturando, e tchau! Tchau!